Olá, Aquário! Tudo bem com vocês? Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou estar fazendo a sua leitura intuitiva e atemporal, tá, Aquário? Lembrando que a sua previsão referente ao mês de outubro já está aqui no canal. Vou deixar o card dela aqui para vocês. Dêem uma olhada, pois podem conter informações importantes para vocês lá também, certo? Certo? Lembrando que as leituras atemporais não têm período de tempo, ok? Pode ser uma situação que já aconteceu, como uma situação que está acontecendo, ou algo que ainda vai acontecer na sua vida. E se nada ressoar aqui, por favor, solte para o universo, certo? Boa sorte! Excelente leitura! Vamos ver o que reserva para Aquário. Sol, Lua, Ascendente e Vênus e Júlio. Estou utilizando o Tarot Verde das Bruxas, tá? É esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse é o Tarot que eu estou utilizando nas leituras intuitivas. Ok, meus amores? O que tem para Aquário? Uma carta. Gente, virou aqui. No meio do baralho e eu vou aceitar. Nossa! A Torre. Energia de Ares, Corpial. A gente já começa com algum acontecimento inesperado na vida de vocês. O que mais? A Força. Energia de Leão. Outra virou na minha mão. Eu vou aceitar também. Rainha de Paus. Ares, Leão, Sagitário. Aqui, Aquário, tem algum contexto de um acontecimento rápido que envolve uma mulher ou um homem. Pode ser um homem também, que parou a energia. De Ares, Leão, Sagitário. Vou tirar mais uma. O que mais? Justamente. Três de Paus. Tem alguém vindo ao encontro de vocês aqui? Ou pelo menos estar nessas expectativas de um encontro ou um reencontro. Fundo deck e o mundo, né? Fim de um karma. Início de uma nova situação. Rei de Paus no fundo deck. Cinco de Ouros. Alguém que no passado foi deixado no frio aqui. Eu sinto que essa pessoa quer fazer comunicação, porém ainda se encontra bastante resistente. Gente, foca. Porém, está um pouco resistente. Ô, criatura. Criatura, pode interromper a leitura, hein? Entrar em contato com vocês ou são vocês. Que estão com um certo receio aqui. Eu sinto um certo medo. De repente, de não ser bem aceito. De não ser bem recebido. Por essa pessoa do elemento fogo, Ares Leão Sagitário. Tem um certo receio aqui de não ser bem recebido em algum contexto. Eu sinto que foi alguém que foi abandonado no passado. Alguém que foi deixado no passado. Eu vou pegar mais cartas. Quero poder entender melhor. O que mais posso estar passando? Para Aquário. Mais uma carta. O que mais posso estar passando para Aquário. Mais uma. Ser de espadas. Justamente o que eu estava falando. Clarificando a torre. Teve algum contexto de algum abandono aqui numa relação passada, no período passado. Alguém foi abandonado. Alguém saiu de casa ou foram vocês ou a outra pessoa. Houve um término aqui nessa relação. Por isso que essa pessoa, essa energia com a qual eu vejo, está com receio. Está se sentindo um pouco intimidado em dar o primeiro passo, né? Por causa de orgulho também. Está bastante orgulhoso, resistente. Devido a situação que aconteceu. Então, está com receio de não ser bem recebido. O que mais, né? Clarificar. O pai, peço mais cartas para o serinho de Aquário. Justamente. Sete de espadas. Alguém não foi sincero. De repente, essa pessoa não foi sincera com vocês. Não foi sincero. E agora tem essa resistência, né? De dar o braço a torcer aqui. Tem bastante orgulho envolvido. Com a rainha de pau. Com a força, resistência, orgulho. Medo, receio. Essa energia aprontou com vocês aqui, ó. Abandonou vocês. Virou as costas. Deu as costas aqui. E agora quer uma nova oportunidade. Quatro de ouros. Alguém que espia vocês também. E por algum contexto, essa pessoa que deixou vocês aqui. De repente, até para ficar com uma outra pessoa, uma outra mulher. Dez copas no fundo do deck. Deixou vocês para ficar com uma outra mulher. Mas... Ainda tem apego? Essa pessoa abandonou vocês, mas fica a espiar, a querer saber o que vocês estão fazendo, com quem, porquê. Não seguiu em frente totalmente, né? Se fosse uma questão de escolha aqui, referente a essa outra pessoa, com quem ele ou ela está agora. Anda espiar vocês. Anda olhar para trás. Carta do apego. Quatro de ouros. Está muito apegado. De repente, essa pessoa está sondando vocês para saber como vocês estão. Se vocês estão com alguém ou não. Para poder se aproximar. E eu sinto que essa pessoa com quem ele está. Ou esteve. Fez a mesma coisa que vocês... Que ele fez com vocês. Foi abandonado. Repentinamente. Por essa outra pessoa. Gente, inverta os papéis. Pode estar invertido. O que mais? Peço mais carta para aquário. Rei de paus. Áries, leão, sagitário. Tem muito fogo aqui. Bastante energia de ação. Gente, essa pessoa que abandonou vocês. E que foi abandonado por essa... Né? Essa pessoa. Homem ou mulher com quem ele está ou esteve. Volta na maior cara de pau. Olha a cara desse rei. Né? Rei de paus. Volta na maior cara de pau. A cara mais lambida do mundo. Simples informar. Vamos ver o desfecho. Qual o desfecho disso? Cara claro. Novo de paus. Novo de paus. O que mais? Eu tenho esperança. Que vocês ainda vão aceitar ele ou ela de volta. O sol. O sol. O sol. A lua. Tinha que ser. Uais, na verdade. Desfecho de vocês. Literalmente, essa pessoa se sente um peixinho fora d'água aqui. Ele reconheceu. Novo de paus. Reconheceu. Que não fez uma boa opção. Uma boa escolha. No passado dele. Não fez uma boa escolha. Está a pensar. A analisar. Como que vai retomar essa situação com vocês. As espadas. Aquário, Libra, Gêmeos. O as da verdade. O as que traz. Olha só. Saíram as três. A lua. E o sol. E o as da verdade. Mostrando. Vocês vão ter forte intuição. Referente a essa. Essa energia. Que quer ter contato com vocês. Novamente. Mas. Vocês vão saber reconhecer. A face. Dessa pessoa. Tá. Mesmo na. Na escuridão. O sol veio. Iluminando. E dando. Clareza. De mente. E racionalidade. Para vocês. Saberem. Se aceita. Essa. Comunicação. Corro não. Vejo vocês avaliando bastante. Energia de câncer. E peixes. Tá. Também. Fortíssimo leão. O que mais? O que mais eu posso estar dizendo? Ó. Seis de paus. Vitória. Reconhecimento. Se a pessoa quer ter o reconhecimento de vocês novamente. Quer ter a admiração de vocês. Com o sol. Com o sol. Que é a admiração de vocês. Novamente. Que se arrependeu do que fez no passado. Aqui ó. Quando ele. Sete de espadas. Quando ele abandonou vocês. Aqui. Nem hesitou em olhar para trás. Não é mesmo? A quase. E agora. Você está avaliando. O que fez de errado. E como. Recuperar. A pessoa quer recuperar vocês. De algum jeito. De alguma forma. Quer recuperar. Tira mais uma. No passado. Deixaram vocês. A ver navios. Agora aqui. Retornar. Com a cara mais lavada do mundo. Oferecer amor. Então ser peixe escorpião. Quer oferecer amor. Quer uma nova oportunidade no amor com vocês. O que mais? Carapalho. Irofante. Agora quer oferecer compromisso. Se no passado não tinha compromisso. Agora quer. Três. Três de copas. Quer celebrar. Três de copas. Três de copas também me refere. A um possível encontro com essa pessoa. No futuro próximo. Um encontro com essa pessoa. O que mais? Aquário. Carta da família feliz. Dez de ouros. Olha. Tem grandes. Para quem deseja. Para quem quer. Obviamente. Né. Tem grandes oportunidades. Ter uma reconciliação. Tá. Ter uma restauração. Aqui. Depois de um período de sombra. Essa pessoa tá saindo de algum contexto tóxico na vida dele ou dela. Seis. Os enamorados. Energia de gêmeos. O diabo. Energia de capricórnio. Essa pessoa saiu de um contexto de um relacionamento tóxico. Aqui. Ele foi. Obriado. Foi. Essa pessoa com quem ele estava. Prometeu. Mundos e fundos. E não cumpriu. Deixou ele a ver navios. Né. Deixou ele na dúvida. Prometeu. E não cumpriu. Seis de espadas. E o abandonou. Aqui. Tá aqui. Tá aqui. Ele foi abandonado. O que fez com você. Ó. O mundo. Finalização. Foi abandonado. Alguém partiu. E eu sinto que é a pessoa que tatua com ele. Deixou ele. Deixou ele de lado. Um becão. Deixa eu ver com o outro. Vamos ver o que mais. Para quatro. Esse tarô aqui, gente. Ele é do bababa, hein. Já falo logo. Que esse tarô vermelho, minha filha. Ele é quente. Ele mostra tudo, tá? Quando eu vejo que a leitura tem. Vem que essas coisas românticas aqui. Negócio de eito. Eu já passo a mão nesse vermelhinho aqui. Que ele é tenso. É esse tarô aqui, ó. Adoro. Adoro utilizar ele para as leituras de romance. Independente se é esse, se é atual. O que que é? Ele é do babado. E agora nós vamos saber mais. Eu estou curiosa. É aquário. Tem jeito, né? Você e esses bafal. Aquário. Vamos colocar mais para cima. Quero espaço aqui, meu povo. O que mais? O que mais aquário precisa saber? Sobre esse ser. Gente, dois de copas. Olha só. Gente. O julgamento lá no Falei. A colheita. Tem alguém retornando. Dois de ouros. Ó. E vai voltar retornando rastejando atrás de vocês. Tá? Prestem bem atenção aos sinais. O rotinho está aqui. Igual uma matraca. Junto. Na leitura. Quietinho. Vai voltar rastejando. Cheio de presentes. Ofertas. Se não fez no passado. Vai querer fazer agora. E o julgamento vem aqui, ó. Carta da espiritualidade. Trazendo a justiça na vida de vocês, tá? Na vida dele e eu dela também. Dos dois. E vem trazendo o colheito, ó. Tem o dez de ouros. A carta da família feliz. Vem oferecendo amor, compromisso. Dessa vez ele quer, né? Se no passado não quis, agora ele quer. Mas a decisão é sempre de vocês. Vamos ver o que é mais. O que é mais? Aquário. A roda da fortuna. A coisa vai mudar drasticamente. Mostra rapidinho que daqui a pouco o YouTube derruba por causa das cartas. Duas de paus. Planejamento. Um encontro. Tem um encontro aqui bem... Engraçado. Eu vejo quando vocês se encontrarem com ele ou ela. Vocês vão meio que medir força. Sabe aquela coisa de poder? Olha, agora a coisa é do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Bem assim que eu sinto. Uma carta da roda da fortuna. Eu vejo que agora vocês amadureceram. Vocês estão mais donos de si. A autoestima mais elevada. Que vocês se recuperaram depois desse baque aqui no passado. Se recuperaram. Tocaram a vida. Prosperaram. Então agora vocês não vão aceitar qualquer migalha. Qualquer coisa que essa pessoa queira oferecer. Muito pelo contrário. Vocês vão medir forças. Cheio de argumentos. E vocês não vão dar o braço a torcer assim tão fácil não. Vai colocar essa pessoa no lugar dele ou dela. O que mais aquário precisa saber? Sete de ouros. Vou tirar mais uma. Gente, as cartas estão pulando. O que mais? Sete de espadas. Entendi. Sete, sete, quatorze. Vocês agora que vão rejeitar ele ou ela. Ou meio que vão usar um pouco de artimanha mesmo. Não vão ceder assim tão fácil. Não vão. Agora é vocês que vão comandar a situação. Aqui dá a temperança. Energia de sagitário. Forte é energia de fogo no mapa de vocês. Nessa leitura. Aqui dá a temperança. Vocês agora que vão decidir como que a relação vai ser. Aquário. É isso que eu tenho. Semana que vem tem mais leitura atemporal para vocês. Fiquem com Deus. Um beijão.